P-P-P-P-Pera aí, eu tô apaixonada pelo Gojo, eu não posso acreditar nisso, não, é sério, é isso que eu tô sentindo, meu coração tá batendo, muito mais forte, ai, 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 ai eu gosto dele, ai eu gosto dele. E aí galera do canal do Mano Joe, como vocês estão? Espero que todos estejam muito bem e hoje Sonobisquedol, episódio número 6, 7, sei lá, não lembro qual que é, mas Sonobisquedol, que episódio maravilhoso. Quando eu pensava que eu não poderia me surpreender mais com esse anime, ou muito mais com a Marin, até porque estamos na Marinlândia, assim como disse um cara lá no comentário da Corte Show que eu dei risada, cara, simplesmente incrível. E bom gente, antes de mais nada, meu time jogou o Mundial, perdeu, mas eu sou Palmeiras, entendeu? Então bora agora comentar sobre Sonobisquedol, tranquilo. Sou a Marin pra alegrar o meu dia quando meu time perde. De toda forma, vamos lá, né, o Gojo começa lá limpando a roupinha da Marin e tudo mais, eles estão vendo todas as coisas que tem que fazer pra limpar uma roupa e tudo, limpar a peruca. E mano, eu não sabia que tinha que ter todo esse trabalho, eu acho que eu vou ter que pesquisar pra ver quando eu tiver que lavar minhas perucas e tal, né, pra eu lavar direito e não estragar a peruca, né. Eu não sabia que tinha que tomar todo aquele cuidado com as coisas. E bom, nesse momento ele vai lá colocando as coisas e ele tá muito dedicado. Ele já não tá mais aquele cara que fica olhando pros peitos da Marin, só que agora é outra pessoa que vai ficar olhando pra ele. A Marin pega e fica de zóio nele falando, mano, ele tá muito lindo, meu Deus, ai, eu tô apaixonado, meu coração tá batendo mais forte. E o legal é que a Marin, ela não é aquele tipo de personagem que pega e fala, ai não, eu vou negar esse amor até o fim, até eu descobrir quando realmente eu gosto dele. Não, ela ali na cabeça dela já admitiu que ela gosta mesmo do Gojo e é isso aí, mano. E eu gostei muito dessas cenas, ela fica muito boa, ai, o Marin, isso é incrível. E aí ela fica toda gamadinha nele falando, meu Deus, ele tá lindo, ai, não sei o que, tá total. E quem tá chegando em casa? O vovô. E mano, o vovô vai chegar em casa, velho. E quando ele vai ver o Gojo junto com a Marin, ele vai ficar tipo, o que que tá acontecendo aqui, meu Deus do céu? O moleque tá com a roupa lá de menina, e a menina tá ali, o que que tá acontecendo, meu Deus do céu? E aí, o maluco já pensa mil e coisas, e o da hora é que a Marin, ela não tem vergonha nenhuma, mano, ela é muito da hora. Tipo, ela não tem vergonha que o vovô dele apareceu ali, tipo, normalmente a pessoa ficaria tipo, Olá, sou a Marin e tal, não sei o que. Mas não, ela é a Marin, tipo, oi, e aí? Não sei o que, conversando numa boa. E aí, beleza, eles vão lá trocar uma ideia, o Gojo vai explicar a situação pro vovô. E essa parte é legal porque o Gojo fala, não, a gente não fez nada pra você se preocupar. Né, vocês estão entendendo, né? Sexo! Eu quero é sexo! Eu quero é sexo! Uou! Aí a Marin já fica toda... E o que? O que que ele tava pensando? Fica toda vermelhinha. Cara, como ela fica apaixonada, ela fica da hora. Ela fica muito da hora. E o legal é que ele foi conversar com o vovô dele, e aí ele falou, ó, a roupa tá aqui, o vovô dele gostou da roupa. Mas você vê que os dois tão analisando ali como que fica a roupa e tal, ó, preciso melhorar aqui e tudo. E a Marin olhando tudo e falando, meu Deus, ele tá muito gato! E eu gostei demais porque a Marin olhou através do coração do Gojo. Ela não olhou só a aparência, essas coisas, ela tá totalmente gamadinha. E é aquela pessoa gamadinha que realmente está interessada. Então, os olhos dela brilham, tá ligado? Nossa, cara, eu adoro quando tem romance assim, eu fico doido! E aí, beleza, eles vão lá lavar o cosplay da Marin e tudo, e não sei o quê. Aí o Gojo, nos outros dias, vai ir pra escola e tal. Aí o episódio corta pra parte onde tem uma menina toda ensopada, que vai lá na loja das bonecas Rina. O vovô do Gojo acaba deixando ela entrar, só que o Gojo ainda tava na escola. E aí, quando o Gojo chega, a menina falou que era amiga do Gojo. E o vovô dele deixou entrar e o vovô dele vazou, né? Pô, mano, o vovô dele tem confiança, hein, velho? Deixou, tipo, uma menina desconhecida entrar lá, embora ele não sabe que é desconhecida pro Gojo. Mas deixou entrar lá e vai deixar com o Gojo lá, velho. Muito bom, né? E aí, beleza, nessa parte, a gente descobre que a Juju, que a Marin gosta pra caramba, que é aquela cosplayer e tal, pequenininha, é essa menina, a Inui Sajuna. Acho que é assim que se fala o nome dela. E o Gojo chega em casa e é aquela cena típica de anime, né? Que o Gojo chega, tipo, ó, menina, eu tô pelotinho, ó, peitinho pequeno, ó. E aí tá lá a menina, aí a menina cai, aí abre as pernas, aí o Gojo fica sem graça. Aí depois eles conversam, aí ela ameaça ele que se ele não fizer o cosplay, ela vai denunciar ele e ele vai ser preso. E o da hora foi essa parte, foi porque ele pensou que ela tinha ido lá só pra ver as bonecas rina. E aí ele mostra as bonecas rina, ela fala assim, nossa, os detalhes são bem legais e tal, mas cadê a roupa do cosplay, seu animal? E aí o Gojo fala, mano, mas a gente é boneca rina, a gente não faz isso. Bom, ela foi uma stalker, descobriu que ele era o costureiro ali da Marin, e aí ela foi até a casa dele e tudo. E, mano, o episódio fica cada vez melhor quando a Marin chega lá pra comer junto com eles, porque ela não se alimenta lá muito bem. E aí o avô do Gojo fala, pô, chama ela pra comer mais com a gente aqui, porque essa menina se alimenta muito mal, mora sozinha, a mãe dela faleceu e o pai dela foi transferido e, sei lá, pra outro lugar e ela mora sozinha. E aí nesse momento a gente espera, pô, a Marin vai ficar com ciúmes que apareceu uma menina ali. Mas não, ela não só se encanta com a Juju, mas ela não tem nada de ciúmes. Tipo, ela nem para pra pensar nisso. E isso é muito maneiro, ela já chega lá e tipo, nossa, Juju, que não sei o que e tal, 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 nossa, eu sou muito só fã, não sei o que, nossa, vamos fazer cosplay junto, vamos não sei o que, tal, vir. Despirocou lá em cima da Juju, mano, e muito legal a interação da Juju, vendo que a Marin não é uma cosplayer que não leva os cosplays a sério. Ela é uma cosplayer que leva muito a sério a história, o personagem que ela vai se vestir, o quão parecido ela pode ficar com o personagem que ela gosta de se parecer igualzinho, tal, personagem, o mais fiel possível. Muito legal porque eu também tenho essa mesma percepção. Se eu fosse fazer um cosplay, às vezes, eu penso, pô, qual cosplay combina comigo? Não é só eu gostar do personagem, embora isso seja muito legal, você gostar do personagem, você se vestir independente de qualquer coisa, eu acho legal também, mas eu gostaria, se um dia eu fizer, que fosse um cosplay parecido comigo, né? Não em questão, às vezes, de personalidade, mas um cosplay que desse pra eu fazer. Por exemplo, eu não posso fazer um cara alto, por exemplo, o Tsukishima lá de Haikyuu, porque não cola. Então, tipo, o cara é alto, eu não sou alto, não tem como. Eu poderia fazer, por exemplo, o Hinata, né? O Hinata, ele é baixinho e tudo, só que teria que pintar o cabelo aqui ou, então, usar uma super peruca. De toda forma, eu gostei de como elas lidaram ali e tal. E aí, a Marim, toda doida, né? Explica ali a história do anime, pá, não sei o quê, e aí elas conversam e a Juju não topa fazer o cosplay junto com ela, porque tem a Neon no anime e tem a Shion, né? Então, elas poderiam fazer esse par de irmãs, assim, né? Esse par de irmãs, né? As duas irmãs. Só que ela não topa em nenhum momento. Mas o que vai ser da hora desse episódio é quando a Juju pensa que eles são namorados e a Marim fica toda, tipo... E a risada dela foi muito legal, porque ela ficou toda... Enquanto o Gojo ficou namorado, não, eu nunca namorei na vida e tal. E a Marim, ai, ele nunca namorou na vida. Mano, essa Marim é atacante, moleque. Ai, ela me deixa louco! Bom, e aí o episódio vai passando, ela toma um fora da Juju, porque a Juju não quer fazer um cosplay junto com ela, mas em algum momento vai acabar topando, porque ela vai se afeiçoar a Marim. Bom, detalhes a mais do episódio do que foi as coisas que eu mais gostei. Primeira, o Gojo tava muito de boa com a Marim dessa vez. Ele já não tava mais... Ah, tô olhando muito aqui ela, porque ela é muito bonita e tudo mais, não sei o quê, tal, tal, tal. Então eu gostei disso, porque o personagem, ele tá levando ela como uma amiga mesmo, pelo menos por enquanto, mas eu espero que ele se apaixone logo de uma vez. E também gostei que o personagem, ele tá conversando mais, ele tá falando mais de boa com as pessoas. E além do que, o episódio foi muito engraçado. Bom, mas o destaque do episódio vai pra Marim. Eu pensei que a personagem, a Sajuna, ela ia aparecer e ela ia, tipo, nossa, ela ia amitar, ela ia aparecer e ia falar, meu Deus, essa personagem também é muito da hora. Mas ela foi totalmente ofuscada pela Marim. Porque a Marim é uma personagem que ela vai te conquistando conforme os episódios vão passando, não tem como. Ela tem um jeito muito legal, ela fica tímida em alguns momentos, ela fica pensativa igual ela ficou lá no trem, ela fica, tipo, super apaixonada, super bobona. E ela consegue me... Sei lá, eu consigo me identificar com a personagem e gostar mais dela ainda. Não é só porque ela é muito bonita, porque, literalmente, muitas pessoas vão gostar dela porque ela é muito bonita. Mas a personalidade dela, o jeito dela, as caretas dela, conseguem fazer a gente, tipo, a gente se prender os olhos nela num ponto que a gente fica totalmente gado da mulher, velho. E eu sou gado mesmo. Gostei da forma da Marim também, dela pensar os cosplays, como ela imagina, como ela pensa em fazer e tudo mais. Quero muito ver os próximos, faz logo, gente. Mano, eu não acredito que esse anime vai ter só 12 episódios, se eu não tô enganado. Porque, mano, é muito gostoso de assistir, é muito bom. É muito bom ver a Marim, a Sajuna. E agora eu quero ver, o Gojo vai fazer realmente o cosplay dela? Com certeza vai, né, da Juju. E vai fazer o da Marim também. Só que quero ver como que vai rolar todas essas coisas, como que ele vai fazer essas roupas e tal. E, mano, pelo menos agora ele não precisa pegar as medidas da Juju, igual ele fez da Marim, né? De toda forma, mano, que episódio maravilhoso. Marim... Ai, ai, nós estamos na Marim Lange. Mano, que episódio da hora, velho. Nossa, eu gostei tanto que eu não consigo tirar um sorriso do rosto. Nossa, tipo, me alegrou muito o dia ver o episódio, sabe? Sonobis Kedol, ele tem essa pegada mesmo pra mim. Tipo, ele consegue me chamar tanta atenção que eu fico gamadinho, eu fico adorando ver a Marim e o pessoal interagindo, né? Não tem como. E as caras e bocas dela, mano. Nossa, ai, mano, eu também queria me apaixonar, porque eu fico trouxa igual ela, velho. Mano, muito bom. De toda forma, mano, o Jô tá vazando. Até uma próxima. Muito obrigado pra você que compareceu até aqui. Deu like, deu deslike, compartilhou com todas as parragaçadas aí. Mano, o Jô tá indo nessa. Até uma próxima. Não se esquece, comenta aí o que vocês acharam desse episódio. E se você não é gado da Marim, se inscreva aí, porque, né, a gente vai fazer uma lista de todos os gados da Marim que existem. Claro, eu sou o primeiro. Porque eu inaugurei o nosso clã. Mano, o Jô tá indo nessa. Até uma próxima. Fui, valeu.